Ligado no esporte de volta ao vivo nesta tarde de quinta-feira o assunto, claro, Copa do Mundo. Olha, depois da apresentação do Neymar contra o Panamá, será que a atuação dele assustou um pouco os nossos hermanos? Foi pelo menos o que disse um dos principais jornais da Argentina que deu destaque para o nosso camisa 10, hein? Vamos ver. O jornal Olé diz que Neymar chegou à seleção e trocou o chip. Agora é dono da equipe e mete medo. O atacante diz que já está no clima da Copa. Já está dando aquele frisinho na barriga, né? A ficha aí caindo aos pouquinhos, a gente vai já concentrando cada vez mais. A FIFA divulgou o código de conduta para o torcedor e proibiu a entrada de tablets e cornetas nos estádios do Mundial. A lista de artigos proibidos incluiu ainda balões, fogos de artifício, instrumentos musicais e bandeirões. Logistas de lagarto em Sergipe criaram uma camisa diferente. O modelo é dividido entre as bandeiras da Espanha e do Brasil. Uma homenagem a Diego Costa, que nasceu na cidade. O atacante treinou com a fúria hoje, sinal de que já pode estar recuperado da lesão na coxa que tirou o jogador da final da Liga dos Campeões. Cerca de 800 pessoas participaram hoje de um protesto de policiais militares em frente ao Itaquerão, em São Paulo. A categoria está em negociação salarial com o governo do estado. Infelizmente, a Copa do Mundo nem tudo é só festa. Também houve muita confusão lá na venda de ingressos para a Copa do Mundo em São Paulo. A FIFA, a gente falou aqui, que a FIFA disponibilizou 180 mil novos bilhetes para 64 jogos nesta quarta-feira, ontem. E quem tinha esperança de ir até a abertura ou ao encerramento, tentou comprar a entrada pessoalmente e ficou frustrado. Veja. Cerca de 200 pessoas madrugaram em frente ao ginásio do Ibirapuera. Nem o frio de 8 graus espantou os torcedores. Mas antes mesmo dos portões serem abertos, os ingressos para todos os jogos no Rio e em São Paulo já estavam esgotados. Não tem pra ver tudo, não tem pra final e não tem pra semifinal e do Brasil também, não tem nada. Quem não conseguiu comprar ficou revoltado. Mas não faça palhaçada com o brasileiro. Não tem um pro jogo do Brasil, não pode, é um absurdo isso daí. Muita gente reclamou. Quem chegou 10 horas da noite, tá no fundo e quem chegou agora, tá com preferência. Agora são duas e meia da tarde e mesmo sem ter ingressos para jogos em São Paulo, ainda tem muita gente na fila. A gente sabe que vai demorar muito a próxima, né? Então perder essa... Melhor tentar e não conseguir, pelo menos a gente tentou, né? Júlio veio retirar o ingresso do jogo de abertura, que comprou pela internet. Eu entrei, era dois pra meia-noite, foi quando abriu o tempinho de espera, aí eu fiquei apertando F5, meia-noite e quarenta eu consegui comprar. Não foi o comum, né? Muita gente ficou até três horas da manhã e não conseguiu, mas dei sorte. No Rio, alguns torcedores montaram acampamentos na fila. Muitos alegaram dificuldades de acesso ao site da FIFA para compra de ingressos. Vou dar um jeito, mas eu vou. Ah, vamos combinar, né? Pagar um valor alto nesses ingressos, enfrentar o frio, enfrentar a fila para chegar lá e ainda não conseguir. Vamos combinar, pessoal, você que está assistindo agora o Ligado, vamos assistir todo mundo pela televisão, que é bem interessante também, descansado no teu sofá. Acompanha aqui com a gente com o Ligado no Esporte, você não vai perder nenhum lance. Daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar tudo o que a gente vai fazer durante a Copa, você não pode perder. Copa do Mundo, todo mundo sabe, tá aí, mas nem por isso as equipes brasileiras vão parar tudo para acompanhar os jogos. O Penapolense, por exemplo, está treinando sem parar no Campeonato Brasileiro da Série D. Pode rodar. Bate-bola sob o olhar atento do professor. A equipe do CAP tem tempo sobrando na agenda para ensaiar jogadas contra os adversários que vêm de outros estados pelo Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe enfrentará o Pelotas do Rio Grande do Sul, Metropolitano de Santa Catarina, Boa Vista do Rio de Janeiro e Londrina no Paraná. A disputa começa no dia 20 de julho e na véspera da Copa do Mundo, com tanta gente vestindo a camisa verde e amarela, os jogadores não deixarão o uniforme e nem o colete de lado. As estratégias de Narciso não terão pausa. Mesmo se o mundo parar, a bola vai continuar rolando por aqui. É uma bola diferente também essa competição, uma bola muito mais leve do que a do Campeonato Paulista que nós estávamos disputando. Então os atletas têm que estar no ritmo do peso da bola, do chute. O goleiro também, a bola tem mais curvas. Então o treinamento agora é mais nesse sentido, um trabalho muito mais intensivo do que um trabalho técnico. O CAP impressionou a torcida no Campeonato Paulista. Não facilitou para os adversários dentro de casa, como fez com o Corinthians, que deixou o campeonato depois de visitar o Penapolense no Tenentão. Venceu do Gigante Santos, que revidou eliminando o time na semifinal. Apesar dos pesares, a campanha foi boa, claro. Mas onde o time pecou no Paulista, o treinador já sabe e busca a redenção no brasileiro. Tem que ter mais maturidade, acho que faltou um pouco mais de maturidade para a gente, para a gente sair com uma grande classificação. Dos veteranos, como o Guaru, Narciso já sabe o que esperar. Já o futebol dos novos integrantes, como o David Denner, que defendia o Mirassol, está sendo analisado em solo penapolense. São jogadores que nós conhecemos, que nós achamos que tinham aquilo que a gente queria, que eram jogadores com uma competitividade muito grande, que a Série D precisa desse tipo de jogador. E também ter um jogador de classe, como mantivemos a presença do Guaru novamente, para que possa acionar esse nosso ataque, para a gente poder fazer os gols. 2014, o ano que a gente vai ver o Brasil ganhar a Copa, o Hexa e ainda ver o Penapolense conquistar o acesso. E sabe o que eu estou falando? Só lembrando, o Penapolense se prepara para o Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo de estreia do CAP vai ser no dia 20 de julho, fora de casa, contra o Pelotas. Agora tem mais uma pausa ligeira. Já já tem o time do América de Rio Preto, o time de basquete, que tem um desafio pelo Campeonato Paulista. Nesta noite, olha, a parada vai ser dura. Não sai daí.